Eeeeee... Voltamos com mais Final Fantasy VI Pixel Remaster Seguinte Vamos tá matando aquele dragão da terra na ópera Indo pro Coliseu aqui E depois olhando os lugares que tão escuros ainda que a gente não explorou Provavelmente os dois lugares né Vambora Acho que a ópera fica aqui Eu equipei alguns personagens com armadura de Gaia Pra ver se eles resistem ao terremoto né O Sabin O Gogô que vai ser o nosso mímico que vai copiar o dano dos personagens E... A Celle está com armadura runica Se ela vai sobreviver as porradas ou não eu não sei Vamos lá Tem que vir aqui em cima Vamos lá falar com o diretor Não né A gente tem que abrir a alavanca Eu acho que a gente tá forte o suficiente pra matar esse bicho O problema Talvez eu devo usar flutuar Ou talvez eu devo usar armadura de Gaia pra absorver o dano dele Pra não precisar usar flutuar Porque toda vez que eu uso flutuar Algum personagem tem que ficar renovando a habilidade E alguém fica sem atacar Vamos ver se a gente tanca Tremou Vamos ver o dano que vai dar Opa Deu pouquíssimo dano Deu pouquíssimo dano Cara Vamos usar nevasca mais e mais nele Será que o Sabin sobrevive? Ahn Matou o Sabin O Gogô consegue usar Ai magnitude Matou o Sabin Ah não Curou o Sabin Então Ele nunca vai finalizar o nosso personagem na porrada Mas ele pode finalizar Se a gente acabar dando mole E o Gogô vai sempre copiar o personagem que Que toma Ele vai sempre copiar o personagem que atacar antes dele Então A gente vai bater esse dragão até ele morrer Nevasca mais e mais Agora o Gogô vai copiar Provavelmente Ah morreu Caramba Matamos o dragão Passe aqui hein Foi só pegar as armaduras Armadura de Gaia E equipar os caras bonitinho Restam 5 dragões agora Vocês salvaram o dia mais uma vez Ah eu tô vendo a dica de vocês aí Já comentei já Podem dar dicas aí Que eu vou ver nos comentários aí Esse da armadura de Gaia Foi um parça que deu a dica aí Eu só não vou falar o nome de De todo mundo Porque eu posso acabar esquecendo Agora a gente tem que ir no Coliseu né Coliseu acho que é lá em cima Eu tenho que lembrar aqui Teatro da ópera Coliseu Aqui Nossa é lá em cima Eu não queria usar o personagem Gogô Porque eu achava ele fraco Mas agora eu tô curtindo usar ele Porque se eu colocar todo mundo pra atacar Uma hora ele vai dar hit kill nas pessoas Ele vai copiar a habilidade mais forte dos outros E vai dar HK É o seguinte Quem a gente bota pra duelar ali dentro Vamos dar aquele quick save Vamos dormir aqui dentro da parada A gente tinha que Tentar pegar o guerreiro misterioso né Utilizando aquela Espada que a gente pegou lá na caverna né Uma velha numa cidade Fala pra gente que pra Recrutar o guerreiro misterioso Que fica lutando na arena A gente precisa de uma espada Que a gente catou Provavelmente é A espada do Shadow Provavelmente o Shadow vai aparecer Atrás dela aqui Vamos lá Qual que é a arma Era Ishigeki É ele mesmo Será que o Sabin vence ele Vamos lá Se o Sabin perder Eu vou ficar muito chateado Gravidade mano Porra Sabin Ah lá Matou Boa Matou Adeus Shadow Recrutamos o Shadow O que você tá fazendo aqui A única coisa que eu sei fazer Lutar Por que não vem conosco Talvez seja melhor Então é isso Hora da minha Derradeira prova de habilidade Vambora GG mano Vamos conseguir mais armas Aqui Eu acho que é uma boa Vamos dormir mais uma vez Tem mais armas que a gente Poderia conseguir aqui A Mazamune A espada Mazamune Eu só não sei como que o O Sabin luta Se ele luta bem ou mal Aqui Eu vou ficar usando o Sabin Pra ganhar os duelos Vamos vir aqui Ah não Pera aí Ultros Cala a boca Ah vamos lá Qual espada a gente usa aqui Tem que ser uma espada tipo muito boa Alfange não Devora humanos não Tem uma espada Que era a espada que o O Sian usava Boa Vai virar a Mazamune Vamos lá Será que a gente derrota esses gigantes? Pelo amor de Deus Sabin Eita caralho Morri Eu morri mano Defendi Não repulsão não Sabin Bate Sabin Filho da puta Errou Confusão não Sabin Caralho Confusão Funcionou Capa Meu Deus do céu O gigante transformado em capa Continua batendo Mano Sabin é troll Derrotamos o gigante Ganha uma Mazamune Deixa eu ver aqui Cara Mazamune é a espada mais forte do jogo né Qual arma a gente pode pegar aqui Vamos dormir de novo aqui Dormiu caralho Não precisa dormir não Pera ai Sabe o que eu tava afim de fazer? Gastar todo o MP do Sian Do Sabin no caso Pra ele não precisar Pra ele não ter nada pra usar a habilidade né Vamos ver aqui as armas que a gente pode usar aqui pra farmar A daga de aparar Não pode ser item merda Punho do Kaiser Não 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 Espada bastarda Não Sakura Não Fio ardente Não Fio jelly Tem que ser uma espada A daga do assassino Talvez Kazekiri Não Lâmina da última Será que se a gente der a lâmina da última Pra ele a gente ganha alguma coisa? Meu Deus do céu Eu vou Será que eu consigo derrotar o berremute grande? Vamos ver Eu acho que o Sabin não dá conta não Ele morre Vamos ver 2k e 900 Ah Ah Olha Ah sono Botou o bicho pra dormir Golpe fantasma Não Não acredito Sabin Não Sabin Não acredito Meu Sabin é um herói Cara Olha isso Cara Temos uma gladio E uma ishigeki Caralho Duas armas Pro nosso ninja Agora Tá Deixa eu ver O que mais a gente pode usar aqui Devora humanos Garra do dragão Vamos ver Vamos ver a garra do dragão Vamos salvar aqui Rapaz O farm do coliseu Tá bom Hein Ah O que será que a garra do dragão Dá pra gente? Lâmina do trovão Essas lâminas não devem dar nada pra gente Né Garra venenosa Não Cadê a garra do dragão Máscara de tigre Não Eu tenho que arrumar isso aqui Aqui Uma sniper Uma Um bumerangue Será que esse bicho é forte? Morreu Maluco Farme no coliseu Tá bom Hein Olha lá Eficaz contra inimigos voadores Vamos testar agora Mais uma arma Eu queria vir só pelo personagem A gente acabou vindo A gente acabou pegando um monte de coisa aqui Espada bastarda Vamos ver se a gente consegue Essas lâminas de fogo Fio ardendo Vamos ver se a gente ganha alguma coisa Olha Organics Vamos testar Vou testar com cada uma das espadas elementais Pra ver se a gente ganha alguma coisa boa Ah Malboro Veneno não Né Cusão Vai Sabin Come no rabo dele Bafo não Ah Perdi Já era Como que ganha do malboro Que usa bafo em você Ah Usei capa nele também Não Sabin Não Seu burro Tá bom Tá É o seguinte A lâmina tá aqui ainda Eu acho que a gente perdeu ela Não perdeu Tem a do trovão aqui ainda Pio gelido Tá aqui ainda Perder uma lâmina de fogo lá Mano Porra O Sabin é muito burro Cara Malboro comeu nosso rabo ali Mano Eu vou tentar mais uma vez com a outra Mas pera aí Deixa eu colocar aqui no Sabin Uma parada que deixa ele imune a debuff Né Ele tem Cara Ele usou capa no bicho Ao invés de usar nele mesmo É uma bizarrice né Não faz sentido nenhum O boneco não usar nele mesmo a parada Ah Tira o bracelete robusto Coloca o O negócio que deixa imune a debuff Capa branca Pronto Vamos lá Vamos usar uma espada Uma espada de gelo aqui Lâmina do trovão Vai Ah A gente ganha a organics Ah A gente ganha a mesma arma Tá bom Porra Mas é outro bicho galera Não é o malboro não Ah E sacanagem Tinha que ser o malboro Cara Vai lá Sabin Porrada Defendi Ó Soro Não Não tá envenenado Pra que que usou soro Fogo não Cara O Sabin É muito burro Sono Matou Cara Vamos tentar com outra espada Então Vamos lá Tem mais uma aqui Eu não vou gastar todas as espadas Não tá Fio gélido Vamos ver Fio gélido Se vier uma organics Vem outra Não Vem um robô agora Velho Vamos lá Vamos tentar É foda Vem um robô Menos mal Bateu Bateu Raio gama Eu vou virar o Hulk Lotus primária Vai lá Rock Lee Silêncio Não Cara Na máquina Não Porra Bate Ah Vou morrer Dessa porra Aí Não vou Porra Sabin Eu vou morrer Eu vou morrer Chakra Não Velho Cara Beleza O Sabin É um merda A gente perdeu Várias espadas Eu vou embora Dessa arena Antes que eu fique pelado Aqui Tchau Depois eu vou voltar Aqui na arena Eu vou dar uma farmada Mas esse aqui Foi só aperitivo Galera Eu vou trocar Eu vou tirar o Gogô Agora do grupo Não porque o Gogô É ruim nem nada O Gogô é bom Mas eu vou colocar O Shadow Nosso lendário ninja Hehehe Acho que eu vou tirar O Sabin também Mano Sabin é muito forte Mas eu vou Vou tirar ele Vamos lá Vamos dividir o grupo Aqui Vem a A Celis Vem a Helmy Vem o Shadow E vem o Umaro O nosso Yeti Olha que grupo maluco Mas vamos lá Esse é o grupo Mais psicopata Do mundo Só tem maluco Aqui Só tem doente Tá Vamos lá Tira os itens Do cara Remove tudo Remove tudo Pronto Gládio não Né Meu Deus do céu Bastão do Mago Aumenta a magia Escudo Edge De véu Traste de Berremute As relíquias dela Eu vou colocar O Brinco Que aumenta O dano Mágico E o Anel E o Anel Do Herói Que aumenta o dano Mágico Também Cadê O nosso Ninja Não Não Você vai usar A luva Genji Você vai usar Duas Adaga Cadê a Genji Globos Carai Ah Tá com a outra Peraí Grampo de ouro E brinco Vamos lá Esse aqui Tá com sandália De Hermes Vamos lá Escudo do trovão Não né Minha filha Bota um escudo Um escudo melhor Aqui Esse aqui Também tem Tá Vamos lá Cuva de Genji Olha só Gládio E Ishigeki Só arma foda Capuz Vermelho Que aumenta a vida Vou colocar Cinturão do Poder Trade Ninja Deixa o trade negro Ih Cadê a minha habilidade A minha Sandália de Hermes GG mano Você Vai usar O Lashimiki Que aumenta a cura O Ninja Nem tem magia Coitado Cara Eu vou colocar O Midgard Swarm nele Porque dá Gravidade Essas porra O nosso Yeti Não tem como usar A habilidade né Esse é um problema Vamos lá Assumir o Leme Bom Bom O que ficou faltando Aqui Tem dois lugares Um aqui em cima Vamos vir pra cá E um ali no meio Pra gente ver Esse aqui Acho que é Doma Não é Putz Se isso aqui For Doma A gente tem que vir Com Cian Deixa eu ver Eu não vou vir aqui Agora não Agora eu não vou vir aqui Não Vamos 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 ir Num outro lugar Vamos ter uma música Muito massa né Parece que eu tô entrando Num castelo Do Japão feudal Que lugar é esse aqui Que torre é essa Daqui mano Ah lá Olha o estrago Que porra é essa Escuta aqui Seu velho Cabeça dura Sai dessa Ah lá O velho Helmy Helmy É você Minha filha Você tá viva Vovô Que idiotice O que você tava pensando Ah Helmy Eu tava certo De que você Achou mesmo Que eu ia partir dessa Pra melhor Antes de você Múmia caquética Ha 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 O velho Se juntou aos cultistas Porque ele achou Que a neta tinha morrido Vejo que continua Sem papas na língua Essa é minha netinha Vem vovô Você vem com a gente Caralho E se eu tivesse Vindo aqui antes Ha já era a hora Afinal de contas Não posso deixar tudo Na mão de vocês Jovens Não é Caramba Tá mas eu queria Entrar aqui Ver o que que tem Essa é a torre do culto Do Kefka Dizem que tem Um tesouro de valor Ah no último andar Mas só dá pra usar Magia dentro da torre Então nem tente Chegar lá em cima Sem magia poderosa Por 100 mil Gil eu te falo Onde tem um belo Tesouro escondido Fala aí maluco Eu tenho Valeu Quanta generosa Então o negócio É o seguinte Tem um castelo Em ruína Soterrado Sobre o deserto De Fígaro E com certeza Ele tá cheio De tesouros A propósito Você soube Que o coroa Que a coroa Que o coroa Da loja de arma De Nash Tava procurando Não adianta Tentar falar Com esses caras A alma deles Pertence ao Kefka Bom É a torre do Kefka Que só Só usuários de magia Conseguem aí Então eu vou ter Que trocar o grupo De novo mano Vamos lá Vamos colocar o estrago Né O velho Vamos levar A Celes O estrago A Helm E quem mais Setzer Provavelmente é o usuário De magia Que a gente tem aqui Talvez o Gogô O Gogô Seja bom ir Nesse templo Vamos lá Vamos lá Velho Ó Tem que trocar De novo É foda Celes Ah Setzer Gogô Não Espera aí Não Estrago E Helm Não Estrago Helm Vamos lá O setzer Tem magia Boa É foda Ter que trocar Toda hora Né Mas vamos lá Vamos vir aqui No NPC Desequipar todo mundo De tudo que eles estão Quem não estiver No grupo Desequipa Pronto Alfange Alfange Meu Deus do céu Alfange Não Primor Vamos lá Todo mundo vai ser Mago aqui Né Menininha Desequipa O seu Bastão Do mago E volta A usar Pincel Mágico Vamos lá O velho Vai ter que usar O cajado De mago Porque ele é Mago Né Am Mitra Sacerdotal Não tem muito O que fazer aqui Ah O chapéu arcano É melhor Não é Uai Tem uns trajes Por que a menina Não está usando O traje de Berrimut Ela está Ah Tem dois Eu não sabia Beleza Vamos lá Não Velho O velho Fica equipando Coisa errada Eu boto Para equipar Uma parada Ele equipa Um negócio Todo nada a ver Vamos lá É só magia Aqui né Brinco Tem um grampo De ouro Aqui Não Então é Anel do herói Deixa eu ver Será que eu deveria Usar dois Dardos Com ele Acho que não Elmo Elmo De diamante Caguei Armadura De cristal Armadura De zelo Calçado De corrida Acho que vai ajudar Um pouquinho A gente Vamos A game De globes Vamos deixar O set ser Com duas Com duas Facas Putz Mas só magia Funciona aqui né Então não faz diferença Então vai ter que ser Só magia Aqui nessa merda Vamos lá Capa branca Pra ficar imune É silence E Não tem mais Brinco né Vamos lá O velho Vai usar Esse Esse sumam Catopebras Pra aumentar a vida E dar Petrificar Carbúnculo Vai ser útil Pra alguma coisa Talvez Repulsão Coraça Vamos embora O set ser Já tem tantas Habilidades roubadas Que não precisava Usar mais nada Vamos descer Agora a gente Vai subir Essa porra Dessa torre Aí mano Vamos ver O que tem Nessa torre Só deve ter Magia Aqui né Inimigo Mago Aqui Formação Tem você Na frente O estrago É blue mage Então Tesouro Tesouro Ó o cara Louco Nossa mano Cadê os inimigos Aqui Olha Magia nível 20 Magia nível 10 Eita Filho da égua Filho da puta O bicho tem Como é que limpa Ah mano O bicho tá com a Porra do O bicho tá com aquele Com aquele Buff de Repulsão Como é que limpa Ok Só sobrou Mano Essa torre é do demônio Eu vou ter que limpar Esse debuff Do bicho O velho não tem O velho não tem Meu amigo Vamos a desgaste nele Ele matou todo mundo Com a habilidade de expulsar É homogêneo Ah não funciona Ah não funciona Ah não funciona Vou ter que reviver O pessoal aqui Vou reviver só As séries Porque ela limpa Debuff Eu só preciso Limpar buff Eu só preciso Lembrar qual a habilidade Eu vou atacar Pra ver se sai Essa couraça Do bicho Ah mano Petrificou O velho Cara É a torre do demônio Cara Essa torre aqui Petrificou a mulher Cara Puta merda Se decide Olha isso Cara Olha isso Olha lá Ele gastou MP inteiro O bicho Limpa O debuff Da séries Cara Que bicho Nojenta Como é que Mata Essa porra Impulso Coraça Coraça Silêncio Não tem Cara Como é que Eu arranco O debuff Dele Arrancar Arrancar O buff Dele Confusão Sono Proteção Eu jurava Que eu tinha Vai ter que ser Assim Vai ter que ser Utilizando A habilidade De sugar A vida Se eu não sugar A vida Do bicho Não tem como Ei Urna Mágica Eles ficam Pedindo Elixir Não ficam Será Eu tenho Elixir Pra dar Pra ele Eu vou Usar nele Vamos ver O que Acontece Fugiu Será Que ele Morre Acho Que ele Não morre Não Ele Fica Se curando Eternamente Essa Urna Mágica Eu acho Que é igual Final Fantasy 5 Se não tiver Elixir Fudeu Vamos usar Puta merda Que torre É essa Cara Globo De proteção Que porra É essa Nossa Impede Todos os Debuffs Impede Zumbi Petrificar Vou colocar No Setzer Cadê Mano Então Eu deveria Ter as Magias Pra poder Tirar O Buff Do Bicho Ah Dissipação Corra Vamos lá Tá lá No finalzinho Eu tenho Boa 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 Não tem Mais Bunk Né Bicho Vai Usa Gravidade Aí Cusão Ah Dominamos A Torre Agora A gente Dominou A Torre Eita Porra Magia De nível 50 Morte Deixa eu usar o Fênix Down Ele morre Tomou 5k Morreu Ah Te fuder Zumbi Ah Te fuder Pra lá O que que tem aqui Escudo de Genji Legal Mas eu já tenho Não tenho Tenho não Eu não tinha um Genji Shield Deixa eu ver aqui o negócio Escudo de Zela Ou do Dragão O Égid Eu não sei qual que é Eita Vamos lá Será que a menininha mata Todo mundo Gravidade Só pegou no Setser E deu zero De dano Aê Ah lá Outra Castou Repulsão Filha da mãe Eu vou ter que Castar A merda Do Dissipar Nela Vai jogo Mata logo Pronto Morreu Maluco Essa é a torre do demônio Cadê o Éter Se vierem Aquelas urnas Aqueles bichos Lá Do Que ficam pedindo Elixir E tudo mais Eu acho que eu vou me fuder Galera Deixa eu salvar aqui Eu vou ter que Provavelmente reiniciar Ou teleportar Pra fora da batalha Se não der pra teleportar Já sabe né Nossa senhora Eu não sei o ponto fraco De todo mundo Então eu vou usar O que eu tiver aqui Ah não O da frente Tem escudo A real Tadinha Quase morreu Botou o estrago Pra dormir Botou a menina Pra Ah Petrifiquei O meu grupo Ah lá Ela tá dormindo Mas ela tá O que que aconteceu Aqui mano Ela tá dormindo Mas ela tá Com enrage Tá ligado Matou a menina Matou a menina Filha da puta Maluco O bicho não morre Chuga mais MP Tomou As lutas são difíceis Até a gente descobrir O ponto fraco Dos inimigos No que a gente descobre Que o ponto fraco Deles é É gelo Fogo Fica fácil Ó Um dragão Nossa Uma arma nova Chance de usar Catatonia Quando lança Velho Um dragão Que só toma dano Mágico Vai ser difícil Fica Tchau Não dá pra jogar mais no automático não, galera. Tem que jogar com cautela aqui. Batalha de Mago é outro nível, tá ligado? Esse velho tem... Ah, ele é Blue Mage, mas não dá pra usar nenhuma Blue Magic aqui. Vamos lá, dragãozinho. Seja lá quem seja você. Seja lá quem for você. Meu Deus do céu. Será que ele tem algum buff nele? Vamos testar. Ele não tem. Ótimo. Dá pra ficar batendo nele até ele morrer. Vamos ver o ponto fraco dele, porque eu tô com medo de tomar um dano na cara e morrer. Vou ficar sugando MP dele, mano. Toda hora ele usa sagrado. Que porra é essa? Eu usei Libra de novo. 71, 18k de HP, MP alto. Nenhum ponto fraco. Eu curei todo mundo, menos a Celes, coitada. Vou ficar curando ela, mano. Vamos lá, dragão. Caralho, batalha de Mago. Mata esse dragão, cara. Vai morrer daqui a pouco, ele. Ah, morreu. Maluco? Dois dragões num vídeo só, olha. Lança sagrada. Caralho. Só arma foda, mano. Desse jeito a gente vai acabar matando... Oh, porra. Entrei de novo. Desse jeito vai acontecer igual no Final Fantasy 2, onde a gente matou o boss final muito rápido. Eu espero que o Kéfica seja muito foda. O Kéfica tem que ser no mesmo nível do X-Death. A menininha petrificada não perde vida. Morte não funciona. Boa, matamos um. Boa, matamos um. Vou usar a cura, mas mate esse zumbi aqui. Fogo em todo mundo Não, Celes Fih merda Eu castei Eu fih merda Eu castei cura com a Celes Ela vai curar o inimigo, quer ver? Ah não, se impurou Matou, boa Tô com medo de gastar muita mana nessa merda aqui Vou tirar o Catopebla do velho Gravidade e frenesi desaparecer Qual o Esper que dá o de despelar pra gente? É um unicórnio, boa Fantasma, frenesi desaparecer E Frit, vampirismo Silêncio, boa A Siren dá silêncio pra gente Rapaz, onde é que é o final dessa torre? Magia de nível 80 Será que essa mulher tem algum buff? Ah, elas tomam dano Beleza Ah, elas usam bio, né? Elas são bem fracas E aí Porque tem algum buff? Que demora pra morrer, carai Eu quero salvar em algum lugar Não tem como? Eu vou tacar só um fênix down nesse bicho É que eu não queria gastar os fênix down, né? É foda Olha, armadura de zelo Armadura de zelo é muito bom, cara Eu tenho saco de dormir Não dá pra usar Não tem como usar, a gente não tá em ambientes Cadê aquele item de éter? Não é esse Vamos lá, vai ter que ser isso aqui Qualquer coisa a gente suga a PM dos bichos Ah, meu Deus do céu Tem que dissipar o palhaço aqui embaixo Beleza Parou a menina no tempo É um filho da puta É um filho da puta Não tem que ser O meteoro, fudeu. Mano, o meteoro não era pra ter aqui, não. Cara, olha essa batalha de mago. Usei o antídoto errado. Morreu. Cara, vou te dizer uma coisa. Só tem demônio nessa torre aqui. Ah, é o final? Tá, mas é o final final? Pera aí, vamos lá. Eu tenho que recuperar. Ó, ultra éter. Pronto. 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 Vai ter combate aqui. Não é só abrir o baú. Com certeza vai ter um combate. Alma de Tamasa? Que isso, mano? Transforma o comando magia em magia dupla. Caralho. Pera aí. Eu não preciso mais do brinco. Eu não preciso mais do brinco, cara. Esse era o tesouro da torre? Ah lá, os cultistas. Eu posso usar dual cast agora? O tesouro do Lorde Kefka. Devolvam o tesouro. Não. Aí, chegou o fantasminha ali, ó. Maluco. Fudeu. Arquimago. Fudeu. Vamos usar o regém de vida aqui no grupo. Porra, matou a mulher, cara? Matou a única... Tá sacanagem, né? Que isso aqui, mago? Puta merda, cara. Caralho. Como é que sobrevive essa merda, cara? Eu vou morrer pra ele? Não vai dar, não. Tem que ter alguém curando toda hora. Ou é dois curando, um batendo, né? Quer ver como é que esse pudido, ele tem a habilidade... Ah, silenciou a mulher. Beleza. Vou ficar sugando o PM dele. Vamos dissipar primeiro e usar a nevasca. Aí ele mudou a barreira. Eu nem sei o que que ele... Vou ficar castando o regém nos outros. Não tem... Ele não tem nenhuma barreira. Ai, caralho. Meu, matou a Helmy. Vou ficar sugando o MP do cara, velho. Sugou um, cara. Agora que eu tô vendo. Aqui sugou 400. Por quê? Já tava cheio, né? Maluco. Ele não tem mais magia, galera. Aparentemente, ele fica trocando... Trocando barreira, porque ele não tem mais magia. Vai tomar no cu. Matou todo mundo. Ah, não. Ah, mano, não. Filho da puta. Ah, me matou de novo, cara. Não consigo fazer nada. Tipo, eu não consigo fazer... Trovão. Eu nem sei se Silence funciona nele. Não deu tempo. Não deu tempo de... Matou, mulher. Já era. Eu vou deixar ele me matar e vou refazer. Não é possível, velho. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É de dar nojo essa porra, velho. Não tem nem o que fazer. Mata logo, doido. Mata. Mata logo, mano. Eu vou tentar ressar mais uma vez, mano. Não vai adiantar, não. Matou. Não adianta, cara. Que filho da puta, cara. Filho do má puta. Morreu, velho. Caralho. Então, galera, vamos lá. Eu tô a exatos... Eu tô a uma hora nessa torre aqui. E eu descobri como é que derrota ele. Foi difícil pra caramba. Quando ele tá morrendo, ele usa a habilidade última e leva o grupo inteiro embora. Não dá pra sobreviver. Mas se eu usar o Quetzalim, o Summon, e finalizar ele com o Summon, que dá pouquíssimo dano, eu consigo matar esse cara. Tem que ser bem no finalzinho. Vamos tentar, vamos lá. E eu preciso usar o Frenesi nele pra ele parar de castar magia. Simbora. Simbora. Sobrevivência. Em primeiro lugar. Vamos curar em área aqui. Vamos tacar umas magias nele. Pra tentar fazer o pessoal sobreviver aqui. Matou a Helmy. Cara, ele deu um meteoro, matou a Helmy. É ridículo, não é? É insano o bicho, cara. Vamos lá. Vamos lá. Frenesi. Vamos lá. Vamos lá. Coraça Eu vou tentar manter ela viva Ele vai tacar mais uma magia, aparentemente Ele vai tacar mais alguma coisa Não, ele só tá batendo agora, beleza Curei todo mundo Vamos lá Qual que é o ponto fraco dele agora? Vamos checar com Libra E ver o ponto fraco dele Se for muito forte Se for um elemento que a gente não tem A gente tem que tirar a barreira de novo Fogo, ótimo, fogo Maravilha, maravilha Tá bom Fogo Fogo E fogo Ele vai ficar com 16k Provavelmente, vamos ver Fogo Fogo Eu vou ter que tomar cuidado pra não descer demais A vida dele pra ele não matar o grupo É a única coisa Que eu tenho que me preocupar aqui Vamos lá Libra Quanto de HP você tá, maluco? 20 e pouco Vamos ver 19 Vamos usar um fogo nível baixo Tipo, fraquíssimo Vamos usar um foguinho bem fraco Pra descer a vida dele A conta gota Vamos usar um fogo nível baixo Vamos ir Ex Vamos screen Vignão Vamos Então 10k Ok Vamos dar um fogo Mais forte agora Eu tô com medo de matar ele Cara, na moral Beleza 6k Eu tenho que ver quanto de vida ele tem Pra saber se a gente vai matar ele com o Summon Vamos ver 3.000 Vamos a um fogo aqui normal Se não, fodeu, mano 1.000 Eu não acho que a gente consegue Na moral, deixa eu ver Deixa eu ver Se o dano tiver certinho Ele morre Tem que ser Menos de 2.000, cara Será que a A Helm dá muito dano Se eu tacar fogo normal? Vamos ver se ela dá menos de 3k 2.700 Fodeu Será que dá? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Eu acho que dá, eu acho que dá, hein Vamos ver quanto de vida ele tá 32 Dá pra matar Nossa senhora, galera Eu não tô acreditando, cara Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Vamos lá Mano Eu não acredito Morreu Ele morreu Ele vai levar ela Mas o resto do grupo Vai ficar vivo Caramba, cara Eu tenho que dizer um negócio Pra vocês Eu tô aqui a 1h30 Maluco Maluco Vamos embora desse lugar nojento Eu vou ter que descer tudo a pé É Eu não acredito, mano Cara Ah, eu tô aqui há muito tempo, galera Galera Que torre maldita, cara Ah, eu tenho que dizer pra vocês Que eu sofri nesse episódio Eu sofri pra subir Eu sofri no boss Eu sofri pra descer Mas é o seguinte A gente vai em Doma agora E vamos ver a quest de Doma E vamos encerrar Cara Que boss nojento Na moral, cara Vamos trocar os membros do grupo Vamos lá Não Você fica Ah, caralho Vamos lá Vem aqui você Vem o Shadow Vem o Sabin E vem você Só os porradeiros Vamos lá Eu equipei todo mundo Eu não sei se vai ter luta lá em Doma Mas se tiver Tamo preparado Vamos embora Meu irmão Ainda bem que eu vou cortar Esse episódio aqui, cara Eu fui tão humilhado Nesse episódio aqui Vocês não tem ideia Do quão humilhado Eu fui naquela torre Eu só apanhei, cara O que tem aqui Nessa merda De castelo Descansar Ué Ué Que porra é essa Eu sou Lara Gorn Eu sou Kurlax Eu sou Moebius Nós somos os três sapecas A alma dele é nossa A alma dele é nossa A alma dele é nossa Hora da festa Olha isso Esperem O molequinho Que porra é essa? Que isso? Velho Galera É o seguinte Eu vou salvar aqui E a gente se vê No próximo episódio, tá? Fui Meu Deus do céu E a gente se vê E euoka Que aqui E aí E euorde